O malandro é o gato que nasce de bigode. Ah, em falar em gato, eu queria falar sobre o gato. E o gato? Cadê o gato? Que gato? Carlinho Carapenta? Não, é outro gato que eu tô falando. Gilmar? Nem é gato, hein? Não, não é gato, não. Eu quero saber. Cadê o gato? O gato, seu gato. Que gato? Vamos dar uma olhada aqui na conta de luz, que é uma coisa que eu tô encucado. Como é que pode ser morar a tua casa? Você é igual da dona Fausta? A conta de luz de dona Fausta vem R$ 650,83 e a sua conta vem R$ 2,00. Como é que pode? Isso aí é a luzinha de LED da TV a cabo, que fica ligada, gasta. Você, olha, Violeta. E o ar-condicionado? Usa o leque. Olha. E a televisão? Eu não assisto, eu leio. Cara, lê como? Com que luz de noite? Com lamparina que eu assino com focha. E geladeira, micro-ondas? Como é que você come, mulher das cavernas? Eu como aqui na tua casa. Violeta? Violeta? Você é bom caráter, cara. Não fiz nenhum gato. O que não fez um gato? Eu fui lá na sua casa hoje, abri a caixa de luz, chegou a sair um miado lá de dentro. E como é que você sabe que eu fiz um gato? Delação. Delação. Ah, pelo amor de Deus, eu cheguei ali. Eu fui morar nesse lugar, já estava o gato ali, cara. Eu cheguei o gatinho, o feitinho, com todos os fiozinhos, assim, ó, conectado, direitinho ali. Eu falei, eu não vou tirar, me afeiçoei. É, macho, desafeiçoa. Porque isso aí é crime. Eu não sei mexer nisso. Violeta, é melhor você desfazer isso, porque se alguém descobre seu gato, quem sobe no telhado é você, hein? Cara, como que a gente vai resolver isso? Deixa que eu vou resolver pra você. Vaza. Eu tenho certeza que sua mãe mexeu. Aqui, ó, eu não falei? Ela está com mais espaço. Sua mãe mexeu na fita, sim. Mexi coisa nenhuma. Mexeu, sim. Não, mexi. E como é que a senhora está com mais espaço aqui? Ah, foi a ventania. Teve uma ventania horrorosa aqui na vila. Uma ventania no vento aqui na vila. E outra coisa, eu vi a senhora mais cedo com a mão na fita. Não fui eu que pus a mão na fita. Foi a fita que veio na minha mão. E você é um frouxo que não sabe ter a atitude da frente de uma mãe autoritária. Mãe, a Isabela está certa. Eu não sou autoritária. Cala a boca. Eu calo a boca. Chave, seu quarto está de castigo. Sai. Sai daqui. Eu vou virar sua moto. Vai virar coisa. Tira a mão da minha boca. A minha bicicleta está virada. Eu vou virar sua moto. Eu vou chamar a polícia. Pode chamar a polícia. Eu vou virar a moto. Quer fazer? Eu vou pegar meu chicote. Mas é um chicote? Realmente, a gente não dá, né? Eu vou pegar meu chicote agora. Pode pegar chicote. Ô safada. Vem cá, Isabela. Dá um pulinho aqui. O que é, cara? O que é? Isabela, você entende de elétrica? Entendo. Entendo de elétrica. Sempre entendi. Ajudava meu pai. Maravilha. É o gato. Que gato? Mesmo que isso não. Isso daí é... Tem que chamar a companhia elétrica. Mas aí, se a companhia descobrir quem fez o gato, ferrou pra pessoa, né? Ferrou pra pessoa que vai ter. Deixa, deixa, deixa que eu resolvo, então. Você deixa... Você precisaria de uma chave sueca. Eu tenho, eu tenho chave sueca. Não tem como se ter, né? Porque chave sueca, acabei de inventar. Não, então como é que eu resolvo isso? Você precisa de um alicate. Eu tenho alicate aqui em casa. Ótimo. Se quiser, eu posso pegar minha caixa de ferramenta. Não, deixa que eu resolvo aqui. Peraí. Cadê? Essa caixa aqui, ó. É a minha caixa do circo, mas deve ter coisa com certeza aqui dentro. Ótimo. Ai, daqui saiu alicate, sabia? Ah, que ótimo. Como é que é? Ai, isso aqui não dá. Opa, peteca, gente. Tava atrás de uma. Puts, grila, gente. O que é isso aqui mesmo? Ai, excelência da Violeta. Não paga aluguel, com certeza. Achei o alicate. Ótimo, maravilha. O que mais eu faço agora? Você vai fazer o seguinte, você vai lá na caixa de luz, você abre a caixa de luz, aí você desliga o disjuntor, que é o do meio, aí você pega o fio do meio, você desencapa ele e pega o outro fio da lateral, ó. Faz uma ligação bilateral. Porra, faz você, né? Você tá maluca? Eu não decorei, não sei fazer tudo nada. Me ajuda. Nem pensava. Vou ser sozinha que eu não vou me meter nessa não, eu tô fora. Porra, vocês são muito sem noção. Vou tentar achar... Ô, Bené! Ai, quando eu bebo, eu me transformo. Ei, Violeta. Se eu lupesse, pelo amor de Deus, eu vou pagar tudo por senhor, eu juro. Eu vou pagar tchim, tchim, todo dia. Pode deixar que quem vai pagar hoje sou eu. O gato? Que gato é esse? Não, a noite todos os gatos são pardos. Que tal você me apresentar a esse gato? Ah, com certeza. Que bom, bebidinho. Que tal a gente beber? Eu pago tudo. Mentira. Pago porque beber sozinho é tão triste. Eu bebo o tempo inteiro com o senhor. Tudo de graça. Open Bar 0800. Open Bar? E depois nós vamos passar no vídeo o quê? Vamos cantar. Vamos cantar uma nuvem de lágrimas. Peraí, peraí. O rapaz, o gato é alto, louro, solteiro? Não, a gente pode arrumar qualquer um. Vamos? Você me apresenta? Apresenta, conheço um monte de gato. O que é que tá? O gato dessa maluca. Tio. Que? Olha como é que ela é. Ela guardou atrás do quadro do... Quem foi? Beethoven, cara. Virou, é, é, é o Magyver agora isso aqui, né? É muito nervoso. Tem várias vermelhas e tem uma verde. Eu vou na verde, né, gente? Pronto, graças a Deus. Deu certo. Tem várias vermelhas, eu vou na verde, né? Quando o jogo tá ganho, não muda. Ah, eu quero! Desce, 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 desce! Sobe, 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 sobe! Sobe, 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 sobe! Gente, aqui eu não tô dançando Macarena, não, hein? Que Macarena! Que isso? Que isso, Richa? Que isso, Richa? Que isso, Richa? Pelo amor de Deus, ajuda ele aqui, gente. Pelo amor de Deus. Segura o peixinho dele. Ele tá até roxo. Ele tá pesado demais. Eu queria ver se fosse dona Fausta. Calma, Richa. Ai, Richa. Calma, Richa, calma. Richa, você tá bem? Eu sou fiscal da vila. Ô, Richa. Tá melhor? Eu sou fiscal da vila. Henrique, fala com a gente. Eu tô de fiscal da vila. Mas você tá bem? Eu tô bem, eu tô bem. Tá melhor, Richa? Eu tô bem. Queria até falar do seu gato. Não, ele tá ótimo. Tá ótimo depois que a luz voltar. Gente, mas o que que aconteceu aqui? Acabou a luz. Mãe, mãe, o que que aconteceu? Eu tava no meio do banho. Gente, o que que houve, hein? Que tá sem luz aqui em casa. Tá sem luz aqui? É. Porque você, em vez de me ajudar, eu tive que mexer naquilo ali sozinho, quase explodir naquela parede. Isso é ridículo. Mexo com gato? Eu já sei, eu vou fazer uma coisa. Eu vou ligar pra companhia elétrica pra ver se eles podem vir aqui tentar dar um jeito, tá bom? E vocês, Adela, marcou comigo e não apareceu, né? Me deu outro bolo. É, você ficou me esperando, Bené? É mesmo? Ah, que ótimo. Então já fica pra conta aí que é minha vingancinha depois dos 107 bolos que você já me deu. Então tá tranquilo. E o que que nós vamos ficar fazendo, gente? Ficar esperando aqui parado? Pois é, eu até bebi um pouquinho achando que ia ter uma festinha. Ô, Rick, faz uma mágica pra gente. Não, gente. Ih, peraí, gente. Já tô enferrujado com isso. Faz, Rick. Vai. Mágica. 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 Senhoras e senhores, vamos fazer agora uma mágica maravilhosa que não é uma mágica muito simples. É uma mágica complicadíssima. Nós vamos serrar ele ao meio. Eu não vou fazer existir. Entra. Fica isso. Pode confiar em mim. Gente, eu não vou confiar nada em você. Você, na época do circo, era lerda. Você abriu a jaula do leão, o leão saiu e botou você na da jaula, sua palhaça. Isso aí fez só acidez. Pode entrar. É muita humilhação, sabia? Eu tô sete anos no canal. É muita humilhação fazer isso aqui. Vai, entra rapidinho. Vai dar tudo certo. Ai, gente. Isso, gente. As energias. Vamos passar uma energia pra todos. Energia. Assim com o dedinho. Assim, ó. Não, você que é isso aqui, gente. Você não, que você tem uma energia muito ruim. Você não vai botar energia nenhuma. Porque você bebeu hoje, você tá cheio de entidade alcoólatra colada em você. Verdade. Cara, vai, entra. Calma. Calma. E ele vai entrar na caixa. Fechou. E meu assistente vai passar isso aqui. Isso. Atenção é muito simples. Ai, caralho. Atenção. Assim. Pode passar. Vai. Atenção. E foi. Bora com isso. Agora, Bené, me passa o serrote. O serrote está aqui, Violeta. Vamos agora cortar, então. Ele é o meio. Pela costeira, Violeta. Gente. Ai, coitado. Ai. E agora, Bené, você pode passar as placas de metal. Agora eu posso, Violeta. O que estão as plaquetas? As plaquetas de metal estão aqui. Vamos lá. E atenção. Gente. E atenção. Dois. E... Socorro. Ai. E agora, está aqui. Vamos soltar. Está aqui. Isso. Sua... Quem... Ah, não. Eu não quero me ver. Eu estou... Gente. O que é isso, cara? O que é isso? O que é isso?